Olá a todos, eu sou o professor Thiago Colombo, dos cursos de música da Universidade Federal de Pelotas e estou aqui para apresentar com grande alegria o recital de meio de curso do acadêmico William Fagundes. Em virtude das atuais condições sanitárias, esse recital acontece online, bem como os demais recitais desse semestre letivo. O William vai apresentar um repertório variado, que vai desde a música barroca até a música contemporânea, passando por muitos estilos diferentes. E eu espero que todos vocês gostem. Bom espetáculo a todos! O William Fagundes 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 Amém. 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 estudar violão também, agradecer aos professores do Centro de Artes, em especial ao professor Tiago Colombo, que é um grande professor e que me ajuda muito, e ao professor José Homero Pires, que me ajudou no início do curso. Quero agradecer ao Eduardo Porto Teixeira pela arte desse recital, agradecer ao Arthur Salles pela edição dos vídeos e pela publicação também no YouTube, agradecer ao Conservatório de Música pela divulgação desse recital, em especial a Eliane Brum, que me ajudou bastante. Deixo aqui o meu abraço, o meu mais sincero abraço a todos vocês, muito obrigado por todos que compartilharam, por todos que assistiram e acreditaram nesse trabalho. E é um trabalho todo realizado em casa, a maior parte do trabalho foi feito aqui no meu quarto mesmo, e então foi feito com todo o carinho, com todas as possibilidades que eu tinha para realizar isso. Deixo então mais uma vez o meu abraço e muito obrigado. Música 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 Música